Galera, se você joga Brookhaven, provavelmente você sabe que o Brookhaven atualizou, certo? E com essa atualização é possível se tornar um Mandrake famoso aqui no Brookhaven Eu vou ensinar pra vocês, então bora lá! Mas cara, primeiro a gente vai pegar uma casinha, porque o Mandrake famoso tem que ter uma casinha, né cara? Porque assim a gente vai ser, além de famoso, vai ser um Mandrake rico E acho que todo Mandrake quer ser rico e famoso Então vamos lá pegar uma casinha no topo da montanha No caso ali em cima, eu espero que não tenha... Ah cara, pegaram o meu lugar ali Tá, mas não tem problema, a gente vai pegar uma casinha mesmo assim E galera, eu quero saber com vocês Vocês querem que eu compre a Game Pass da mansão, cara? Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu compre ela Porque, mano, eu tô achando que ela é bem bacana Essa Game Pass aqui, tá? Mas enfim, vou colocar aqui nossa casinha como de lei Eu vou colocar a casinha que eu mais gosto, que é essa daqui Porque ela é muito top e muito bacana E é uma casinha bem bacana pra um Mandrake famoso e rico Quer dizer, a gente só vai ser famoso, rico ainda não, né? Mas quem sabe o dia? Eu posso, sei lá, pegar muitos dinheiros Vamos entrar aqui na casinha, vamos abrir a casa pra galera conseguir entrar Beleza, vamos colocar nossa piscininha pra galera se divertir Vamos mudar a cor também, como sempre Porque essa cor aqui é muito bonita, cara E beleza, vamos subir aqui Mas deixa eu abrir meu cofre Porque assim a galera não rouba meu dinheiro Eu já sou pobre, imagina se eu roubar meu dinheiro Cara, não ia dar muito certo, né galera? Enfim, tô aqui já no topo da casa Pra gente colocar nosso outfit de Mandrake Nossa roupinha de Mandrake e rico Quer dizer, rico não, famoso E cara, vamos começar aqui, galera Primeiro, eu mudei minha carinha pra essa daqui Porque, cara, eu achei muito bacana ela E eu vou tirar as seguintes coisas do meu personagem Vou tirar isso e o óculos Porque eu vou mostrar um óculos muito bacana pra vocês Ó, nossa primeira roupinha O código dela é 11532708342 E olha isso daqui, cara, mano Essa roupinha aqui Quer dizer, nem é uma roupinha, né? Mas sim, o meu corpo aqui é muito da hora, né? E eu achei bem interessante Então eu coloquei ela Porque ela parece de um Mandrake Como a gente tá cheio de tatuagem Eu decidi colocar uns shorts brancos Então o código dos shorts é 12189803133 E olha isso daqui, cara Mano, combinou muito com o meu personagem Eu achei muito da hora E agora, como a gente virou um Mandrake A gente precisa de um cordão, né? Porque todo Mandrake tem O código do cordão é simplesmente 12497297050 E olha esse cordão aqui, galera Mano, é logo o negócio do Pokémon lá O Gengars É o Gengar, galera Eu não lembro o nome desse Pokémon Deixa aí nos comentários Se vocês souberem o nome desse Pokémon, por favor E agora falta o toque final, né, galera? Como todo Mandrake tem uma lupa A gente tem que ter uma também Então o código da lupa é 5064475991 E olha isso daqui Tudo bem que meu cabelo atrapalha um pouco Mas, cara, pera aí Já sei, já sei, ó Olha essa lupa aqui da hora, galera Muito louca, né? Mas vamos botar aqui com o cabelo E pronto, ó A gente tá muito estiloso E agora o que eu quero fazer É testar as interesseiras aqui do Breaking Heavy Pra ver se minha skin de Mandrake famoso Está funcionando E eu acho que realmente está Então vamos testar essa garotada aqui Interesseira e ver o que vai dar Cara, eu tô bem ansioso Galera, eu tava esquecendo de uma coisa Todo Mandrake famoso Precisa de um carro, né? Pra testar, galera Então eu vou pegar aqui um carro bem bacana Porque assim eu vou conseguir testar Uma galera mais fácil, né? Talvez a galera vai interessar mais Interessar, quer dizer Beleza, eu peguei aqui meu carrinho E, cara, eu vou mudar a cor dele Pra uma cor laranja Bem chamativo Vou colocar esse trem doido aqui Vou colocar esses pneus aqui Pneus, até falei errado Mas tudo bem A rodinha assim E a velocidade no máximo Eu não sei se eu boto fogo Mas acho que não Então vamos dar um rolezinho aqui Pra ver se a gente encontra Alguém interessante, né, cara? Ó, essa... Meu Deus, o que que tá acontecendo ali? Ah, você tá tirando pra tudo Quanto é lado, velho Haha, que doido Tá, vamos ver aqui Aparentemente não tem ninguém na praça Esse lado aqui tá... Caraca, esse lado tá sem casa Que milagre, velho Só tem casa lá do outro lado, velho Tá, tudo bem Pera, deixa eu descer aqui no túnel Eita, nós Olha o carro Eita, nós Eita, nós Calma, carrinho Beleza Ai, ai Cara, eu vou vir pra esse lado aqui Porque o outro lado não tem nada Caraca, como que fica a praia, velho Que da hora Eu não sabia disso não, galera Que doido Tá, mas vamos andando aqui, ó Pera aí, o que que tá... Ó, tem um cara ali do lado daquela moça Ah, o que que será que tá acontecendo aqui? Pera aí, deixa eu trancar meu carro pra ninguém roubar Ó, o cara levantou E a moça também levantou Meu Deus do céu O que será que vai acontecer? Cara, eu não sei o que que vai acontecer Ó, galera A moça falou nossa Cara, que isso? Que gatinho ela disse, velho Não, ele deve tá... Ela deve tá chamando o cara ali do lado de gatinho, né? Eu? Você mesmo? Caraca, velho Essa moça tá ali em cima de mim, velho Tu achou que era esse cara feio do meu lado? Caraca, velho Coitado do cara, pô Ó, o cara tá até aqui, velho Coitadinho dele Cara, essa moça tá parecendo uma interesseira, galera Eu não sei Esse carro é seu? Ó, ela tá se interessando pelo meu carro Tudo bem que ela é bem chamativa Eu vou falar aqui, é É sim, por quê? Cara, essa moça aqui não me engana não, galera Deixa aí nos comentários se você acha que ela é uma interesseira ou não Gostei do carro e mais ainda do dono Meu Deus do céu, galera O que que tá acontecendo aqui, velho? Cara, essa skin aqui de famoso Mandrake tá dando muito certo Mano, eu vou testar mais ela Vamos ver o que que vai acontecer Vamos dar uma volta Ela quer vir no carro Então vamos entrar aqui, beleza Vamos ver se ela vem junto Ó, ela viu, galera Tá, eu nem sei pra onde eu vou, cara Eu vou dar uma voltinha com ela Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ó os caras batendo em mim, velho Ó o cara perguntando onde que é a academia Que da hora Tá bom, eu acho que eu vou levar lá pra casa, velho Porque se ela for me interesseira Eu vou banir ela do Brick in Heaven Do Brick in Heaven não, mas sim da minha casa, né Pronto, abri aqui a garagem Vamos saindo Cara, eu vou sair correndo Pera aí, eu vou subir Deixa eu ver se a casa tá arrumada Pra ela não ver nada Meu Deus, tem alguém aqui, velho Pera, tem alguém na piscina Pera, pera, cadê? Aí, 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 aí Pera aí Cadê? Eu vi alguém na piscina, galera Ué, eu não tô doido Vocês viram alguém na piscina, galera? Deixem nos comentários se vocês viram Porque eu não tô doido, não Cara Mano, não era moça Certeza que não era moça Tá, mas aparentemente Minha casa está arrumada Então eu não tenho o que mudar, né Aí, sabia? 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 Sabia que tinha uma moça aqui? Sabia, 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 sabia Consegui banir ela aqui, galera Porque essa moça é uma pilantria, velho Ela queria, certeza Queria roubar o copo da minha casa, né Mas eu não ia deixar, né, velho Porque, vocês sabem, né, galera Você sabe que a galera aqui normalmente é meio doidinha da cabeça, né, cara Tá, vamos descer aqui e ver o que a moça quer Estou com fome Ô, louco Ela vem pra minha casa e quer comer, velho Tá, eu vou ser educado e vou dar uma maçãzinha pra ela Toma essa maçã Eca, maçã, sai fora Ô, louco, velho Meu Deus, ela não quer a maçã, galera Como assim? Coisa de pobre, velho Ainda disse isso Calma, eu vou pegar aqui um chocolate E vou ver se ela quer o chocolate Se ela quiser Certeza que ela é interesseira Quer chocolate? Agora sim eu quero Meu Deus do céu, cara Essa moça é muito interesseira, galera Como assim, velho? Calma, calma Vou falar que já volto Já volto Tá, vamos descer aqui Porque eu tenho que conversar com vocês Galera Cara, eu tô achando que essa moça é muito interesseira E ela tá querendo, sei lá Pegar meu dinheirinho ali do Breaking Habit Tudo bem que eu sou pobre, né Um mandrague pobre Quer dizer, pobre não Porque eu sou famoso, né Mas tudo bem, tudo bem E cara, eu preciso ajudar de vocês Porque eu tenho um plano em mente Pra fazer um negócio aqui com ela Muito bacana Mas pra esse plano funcionar Eu preciso que vocês deixem um like Se inscrevam no canal Porque só assim o plano vai dar certo Então, cara Se você ainda não deixou o like Ou não se inscreveu no canal Faz isso, por favor Pro plano dar muito certo, beleza? E cara, vamos voltar lá Porque eu quero saber um pouco mais Eu vou... Mano, eu vou testar essa moça E assim que eu descobrir que ela é interesseira Eu vou banir ela da minha casa Com a certeza que eu vou fazer isso Ou então eu vou fazer um outro plano Que eu tenho uma ideia bem mirabolante Então vamos entrar aqui na nossa casinha Calma aí Calma aí Eu vou falar Calma aí, calma Eu tenho que pensar no que eu posso fazer Pera, 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 pera Deixa eu pensar Eu posso falar Hum... Cara Eu posso fazer uma comida Porque ela só comeu chocolate E nessa comida eu posso tacar Sei lá, pimenta É, seria uma boa ideia Tacar pimenta na comida, né Ou será que não? Ó, tem uma mocinha aqui O que ela será que ela quer? Oi, me adota? Não A mocinha quer que eu adote, cara Eu vou ligar a TV aqui Porque assim eu vou conseguir distrair a moça E falar pra ela ficar assistindo a TV Ó, ela ficou comendo aqui o chocolatinho dela Tranquilamente Ei, gatinha Ó, ela falou Oi, lindo Tá, tá Aqui tá dando certo até agora Fica ali assistindo a TV Vou fazer comida pra ti Será que ela fica ali mesmo, galera? Ou será que não? Eu espero que seja Porque se ela não ficar ali, cara Eu vou ficar muito triste Porque, cara Ela tem que ficar ali Pra eu conseguir fazer a comida E colocar pimenta Tá, ela foi pra lá Hum, deixa eu pensar o que eu posso fazer Ó, tem um fornozinho aqui Tá, na geladeira só tem coisa doce Hum, cara Eu acho que eu vou pedir um iFood Que quem sabe assim Não, na verdade Eu vou pegar algo da minha mochilinha Porque provavelmente vai estar muito estragado Deixa eu ver Aqui Esse vai ser o prato Que eu vou entregar pra ela Mas Eu tenho que tacar pimenta antes Então pra isso Eu tenho que pôr aqui em cima da mesa Beleza Ih, rapaz Esse contorno Vai tudo bem, tudo bem A gente finge que tá normal E aqui Eu guardo esse potezinho aqui Que tá cheio de pimenta Vamos tacar aqui, ó Beleza Vamos tacar, ó Pimentinha 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 Taca pimentinha Cara Eu vou tacar muito pimenta assim Pra ela aprender, né, Zé? Porque o que ela tá fazendo É muito errado, né? Ela tá sendo meio interesseira e tal E tá querendo comer minha comida Aí, cara Eu sou muito Qual que eu posso dizer? Eu gosto muito da minha comida Então eu não vou deixar pra qualquer uma, não Bom, eu vou falar ali pra ela Que tá pronto Ou eu vou dar uma enrolada nela Pra ver o que pode acontecer a mais, né? Primeiro eu tenho que ver Se ela é interesseira de dinheiro também, né? Então vamos chegar Ah, já sei, já sei Pera, pera, pera Ela tá ali assistindo tranquilamente Então eu vou deixar ela ali Vamos subir aqui Esconde aqui um potinho de pimenta E vamos pegar o dinheiro aqui Vamos ver se ela é interesseira de dinheiro, cara Tá, vamos voltar lá, galera Com dinheiro Quer dizer, eu vou esconder Ó, ela falou Ô, gato, tá demorando muito Eu vou falar Calma, vida Calma, vida Tava fazendo um rango bom Ó, eu vou falar assim, ó Você gosta de coisas verdes? Eu amo Principalmente aquele negócio Que dá pra comprar coisas Ah, então eu acho que ela gosta de dinheiro Eu vou perguntar aqui, ó Dinheiro? Isso eu amo Não, galera Não é possível que ela goste de dinheiro Tá, deixa eu ver se eu tenho outra coisa verde aqui no meu... Na minha mochilinha Pra eu entregar pra ela E fingindo, ó Olha, eu posso entregar isso? Não, não Isso aqui é muito errado, tá Calma, deixa eu ver algo bacana Uma maçã verde É, Zé Pronto, pronto Pera aí, pera aí Ô, vida Oi, lindo Eu tenho um trem verde pra ti O que é? Esse trem aqui Toma Ó, galera Pegou Ó, galera Ela falou credo até aí Ficou verde, véi Como assim, cara? Ó, galera Ela tá comendo ali Agora é a hora de eu colocar a comida aqui de novo na mesa pra testar ela, hein Vamos ver se ela vai gostar dessa comida apimentada Vamos pegar aqui na minha bolchezinha, né, cara? Beleza? Vamos colocar o pratinho aqui Tá, vamos esconder agora, beleza? Eu acho que eu vou chamar ela pra ir comer, né, galera? Porque assim é melhor do que eu dar um gritão, eu acho Não sei, cara Tá, galera Eu vou chamar ela agora pra ela ir comer Vamos ver, ó Ela tá comendo o chocolatinho dela aqui, beleza? E aí, bebê Vamos lá comer Ó, galera Ela já tá indo lá, véi E, ó Ela já sentou no lugar dela, cara Não é possível Que, mano Eu nem falei onde quero E ela já foi, ó Ela tá aqui, ó E, cara Agora é a hora mais esperada do dia Será que ela vai comer tudo, galera? Vamos ver, ó Ela já tá comendo Tá Cara, eu tô Cara, eu tô brincando com medo Porque, mano Será que tá apimentada mesmo? Meu Deus, galera Ela até ficou vermelha Como ela tá, cara Meu Deus do céu Calma aí, véi Meu Deus Cara, eu vou banir ela Vou banir ela Porque assim vai ser melhor Pronto, banir ela Porque assim a culpa não vai ser minha Meu Deus do céu Ela ficou vermelha, cara Como assim, véi? Como assim? Mas, enfim, galera Deixem aí nos comentários Se eu fiz o certo em banir ela E, tipo, dar essa comida apimentada Pra interessar a mandraka, né? Porque eu acho que ela tava sendo interessante Galera Galera Se você joga Brookin' Heavy Provavelmente você sabe Que chegou uma nova atualização de roupas E hoje eu vou mostrar pra vocês Como se tornar um mandraka Aqui no Brookin' Heavy E eu confesso que as roupas São extremamente bonitas E a maioria é de time Então não tem como ser feia E pra começar mostrando as roupas Pra vocês Os ID's, no caso Eu vou pegar uma casinha aqui Porque assim Fica um pouco mais fácil Da gente conseguir mostrar O nosso look, né? O nosso outfit Em uma casinha Aí ninguém pode invadir também, né? Então vamos subir aqui no alto da montanha Pra pegar uma das casas mais tops Aqui do Brookin' Heavy Meu Deus Tem alguém procurando namorado, cara Beleza Cheguei aqui na casa 24 Vamos pegar uma casa Mano, eu gosto dessa casa Eu vou pegar ela E vou colocar ela aqui Aliás, galera Qual casa você acha mais bonita Aqui no Brookin' Heavy? Deixa aí nos comentários Porque agora eu fiquei curioso Pra mim Essa é a casa mais bonita Que tem aqui no Brookin' Heavy Sinceramente, tá? Essa é a minha opinião e tal E eu vou mudar a cor dela Vou colocar um laranjinha Porque um laranjinha é bacaninha Vou deixar a porta aberta E eu só vou abrir o cofre Pra ninguém me assaltar, né? Porque a galera aqui É muito pilantrinha Então tem que se prevenir Beleza Abre aqui, ó Pronto Abrimos Desce, desce, desce Vou abrir aqui E vou colocar a piscina também, véi Porque eu quero uma casa chique Pronto Abri aqui E, cara Eu vou começar a mostrar pra vocês Os códigos que eu tenho aqui Do Brookin' Heavy E o primeiro código Eu confesso que é uma roupa Bem interessante Eu vou mostrar dois códigos Quer dizer, duas roupas completas Então são quatro códigos Porém O último código Da última roupa Eu vou mostrar no final do vídeo Então, mano Fica até o final Porque essa roupa tá super incrível E o nosso primeiro código, galera É esse daqui, ó 11, 25, 23, 40, 8, 2, 6 Que é o 6, no caso Vocês vão colocar E deixa eu tirar esse negócio aqui Da frente pra vocês verem Olha essa camisa do Brasil, véi Cheia de tatuagem Mano Essa camisa é muito top E, cara Eu confesso que já dava pra usar Essa roupinha aqui, né Eu achei bem bacana ela junto Mas eu vou pegar uns shorts Pra vocês também Bom, galera O código do nosso shorts É esse daqui, ó Vou mostrar pra vocês agora É 99, 8, 5, 5, 7, 5, 0, 1, 8 E olha esses shorts Que da hora É mais ou menos um short, né Tá mais pra uma calça Mas eu confesso que combinou bastante Com a nossa roupa Nosso outfit E eu gostei bastante Deixa aí nos comentários Qual nota você daria Pra esse outfit E, cara Eu já quero aqui aproveitar E testar a galera aqui Do Breaking Heavy Pra ver se vai ter algum interesseiro Alguma moça Procurando um namorado Pra gente testar essa galera Mas antes Um desafio pra vocês Eu duvido vocês Se inscreverem no canal E deixarem seu super like Com o dedão do pé Será que você consegue? Você vai ter 2 segundos Pra fazer isso Então, boa sorte 1 2 E, bom, galera Eu já vi que aqui tem uma casa De uma moça Eu já vou testar ela Na verdade é um moço Chamado Neymar 7 Reaper Vamos ver aqui O que que pode acontecer Na casa dele Será que ele vai deixar Eu ser amigo dele Ah, tá Primeiramente Ele nem tá na casa dele Aparentemente Eu já vou entrando Mesmo a casa não sendo minha Mas, tudo bem Tudo bem Aparentemente Não tem ninguém em casa Mano, aqui tá com Mó cara de Lugar secreto Ali no canto Né, galera Tá, aparentemente Nada aqui também Aliás, eu nem sei Onde fica o cofre Dessa casa Se vocês puderem me responder Onde que fica Deixa aí nos comentários Por favor, né Porque, cara Eu não faço ideia Da onde é o cofre Dessa casa Capaz de eu achar agora Vamos ver Eu não vou achar nunca Porque deve ser muito difícil De encontrar Ou será que é muito fácil Eu que sou lerdo Aparentemente Não é nada fácil Porque, mano Eu não achei nada Até agora Com cara de ser aqui, hein Não Pelo visto, não Mas, cara Essa casa aqui é bem bonita, hein, galera Caraca, velho Ela é gigante, cara Mas, enfim Vamos procurar uma galera aí Pra gente conseguir testar E, tipo, ver o que pode acontecer, ó Tem duas moças ali Ou são três São duas Eu achei que tinha uma no carro Mas não tem E elas vão colocar uma casa E chegar um cara junto Vamos ver o que pode acontecer Se a gente chegar perto, né, cara Eu tô com bastante medo E receio, ó Isso aqui Aparentemente Essa moça é uma mandraga Então vamos ficar aqui pertinho, ó Essa moça aqui já tá do meu ladinho Eu vou ir andando aqui Como se ninguém quisesse nada Vou ir pro lado desse cara aqui, ó Esse é o RDRX RCUGG77 Eu esqueci essa letra Mas vocês entenderam Eu vou virar amigo desse cara Ele tá me olhando, velho Porque eu vou ser amigo dele Ele colocou uma casa A moça aqui também colocou uma casa Será que eu posso entrar? Mas é dessa moça aqui, será? Ó, é dessa moça aqui Tá Aparentemente eu vou entrar Meu Deus, eu não sei Vou entrar Vamos, vamos, vamos Ih, ela fechou Corre, 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 corre Tá, pera aí Deixa eu ver Eu tô achando que na verdade é dessa Não, não é dessa moça não É da outra ali Ah Cadê o cara que tava nessa casa? Ah, ele tá ali em cima, ó Cara, eu vou dar um oi aqui pra ele Vamos ver o que pode acontecer Cadê a escadinha? Beleza, pega Coloca aqui, ó Vamos fazer assim, ó Vamos fazer o seguinte, ó Se assim não vai dar muito certo não Aí, aqui eu fui Aí, aí, aí Ele me viu, ele me viu Pera aí Mano, ele me viu fazendo aqui As palhaçadas Tentando entrar na casa dele E ele logo abriu a porta, velho Esse carro aqui, tá aberto? Não Ah, essa galera aqui não faz nada, velho Essa galera tá muito de boa Deixa eu testar outras pessoas aqui Pra ver o que pode acontecer Tem alguém falando? Ó, tem uma galera aqui brigando Pera, onde que essa galera tá brigando, velho? Agora eu fiquei curioso de saber Onde que eles estão? Ah, não é esse cara aqui, não Ó, tem uma galera aqui, ó Pera Acho que não é essa galera, não Onde que tá esse... Ali, ali, ali Lá, lá na frente Lá na frente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, agora eu fiquei curioso, velho Bora, corre, 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 corre Corre Acho que é essa galera aqui, ó Olha, galera, te bloqueei Sai do mundo O que que tá acontecendo? Meu Deus, ela falou coisa que não pode, velho Corre, 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 corre Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? A galera tá tretando, cara Cara, eu vou jogar uma... Uma bola de basquete na cabeça de alguém Cadê? 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 Aqui, ó Bora Toma Ui Ih, errei Toma Ui Errei de novo Toma Ih, errei Mano, que complicado acertar, pera Eu acho que a gente tem que ir mais longe Ó, quase, quase Mais pro lado aqui, ó Ai, pingou Pera aí Agora Ih, não vai não, velho Pera aí Se tacar assim, será que vai? Não, pera Pera Briga boa, né? Cara, eu vou entregar aqui uma pra moça, ó Pera aí Pera aí, moça Fica parada, velho Aí, pronto Ih, errei de novo, velho Tá, mas enfim A galera ali tava tretando Até falei com a moça ali, velho E a moça até falou comigo e tal Mas, meu Deus, velho Essa galera aqui não... Não, né? Tudo, tudo Mas enfim, ó Deixa eu ver se eu encontro alguém Pra gente conseguir testar de forma certa, né? Porque, aparentemente, a gente só encontrou Gente que tá brigando aqui no Breaking Heavy Então, não vai valer de nada A gente encontrar essa galera e testar eles Afinal, eles estão brigando E nem vão perceber Que eu estou ali perto Então, vamos procurar uma galera Que esteja, tipo, realmente Jogando o Breaking Heavy, né? Deixa eu ver pra cá Nada ali Ué, por que essa parte tá assim, velho? Mano Ué, galera É... Não era pra tá verde? Por que que essa parte tá assim, cara? Mano, alguém pintou essa parte E eu não vi Meu Deus do céu, cara Ó, esse cara tá dizendo que é hacker Ah, não, velho Ah, não Eu vou ter que pegar o cofre da casa dele Só pra ele aprender A não dizer Baboseiras Vamos pegar aqui A bomba Cadê a bomba? Vamos diminuir o nosso tamanho Pra gente conseguir entrar dentro da casa Vamos, vamos, vamos Ai, 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 ai Beleza? Passei Passei Pô, agora a gente tem que falar mais baixo, galera Porque senão Se esse cara encontrar a gente A gente está lascado Então vamos encontrar o cofre dele aqui O mais rápido possível Achei já E pronto Peguei Agora a gente sai correndo, zé Corre, 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 corre Que ele vai voltar Ele vai voltar E se ele é um 24hacker Eu estou lascado Tá, mas aparentemente ele não é hacker Porque se ele fosse sucker Ele ia estar aqui Mas ele não está aqui Então, mano A gente conseguiu pegar o dinheirinho dele Bem de buenas, né, galera? Bem tranquilo Mas enfim Vamos ver se a gente encontra uma galerinha Para a gente conseguir testar Deixa eu voltar meu também ao normal Porque assim a galera vai conseguir me ver, né? Porque se eu sou pequenininho A galera não consegue me ver e tal Mas enfim Vamos seguir aqui Nosso caminhozinho Deixa eu ver se eu encontro alguém interessante Aquela moça, não Tem alguém na prisão? Não Ué, cadê essa galera bacana? Ó, tem uma pessoa ali no meio do nada, véi Mano, o que aquele cara está fazendo ali, véi? Cara, eu vou ir até lá Porque ele está solitário Eu estou curioso para saber o que ele está fazendo Vamos ver aqui, ó Ele está, tipo, simplesmente parado no meio do nada Ó, ele está aqui Ó, ele está com um brinco muito top Deixa eu ver Ó, o outfit dele aqui é da hora, hein, galera? Bem colorido Bem bacana, né? O que vocês acharam? Qual outfit está melhor? O dele ou o meu? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar vendo E vou estar conversando com vocês, beleza? E ó, ele está girando aqui igual doido, véi O que será que... Ó, ele começa a andar, véi O que será que ele está fazendo? Tem uma mocinha ali, ó Na verdade tem duas Não, na verdade tem três moças Ah, esse cara ali está mudando o outfit dele Provavelmente ele deve estar virando mandrake também Ou não, não sei, né? Mas eu acho que ele está Aparentemente, né? Mas enfim, vamos subir aqui Para ver se a gente encontra alguma coisa aqui para cima, né? Porque do outro lado só está tendo briga, véi Meu Deus do céu Ó a mocinha aqui brilhante É... O cara que estava nessa casa, ele sumiu Ó, tem uma galera aqui, deixa eu ver Será que elas deixaram entrar? Olha, elas estão mudando o outfitzinho delas Que da hora Olha lá, a outra ficou careca Não, colocou o cabelo Eu acho que elas não vão deixar entrar Ó, ela deixou Pera aí, ela andou só Aí ela está aqui na frente Eu vou dar um oi, ó Ó, dei um oi aqui, ó Oi Será que ela entende assim? Nossa, ela me chamou Mano, ela falou cão Meu Deus do céu Ô louco, véi Ela... Mano, você manido Corre, 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 corre Essas duas moças são muito desumildes Estou de boa lá E ela me chamou de cão, cara É, rapaziada Eu acho que essa roupinha aqui está para nada, hein? Eu acho que eu vou trocar ela E colocar uma outra roupinha Que eu vou mostrar para vocês agora o código Que é uma roupinha bem interessante Foi a roupa que eu falei para vocês Que eu ia mostrar no final do vídeo Quer dizer, no final não Porque a gente ainda está no meio, né? Mas eu ia mostrar em alguma parte do vídeo Então bora aí Que eu vou mostrar para vocês Bom, galera A primeira parte aqui da nossa roupinha É a camiseta E eu peguei uma camiseta totalmente diferente Que vocês vão achar bacana Que é esse código aqui 11755170265 Que é o 65 Beleza? Vamos colocar aqui E olha isso Cara, o Magal está musculoso, rapaz Espera aí Eu tenho que mudar também Aqui, vamos colocar a de super-herói Qual que é a de super-herói? Ou será que não tem? Acho que é essa Essa aqui é a de super-herói Porque, mano A gente vai mostrar os nossos músculos Para a galera Beleza? E os shorts, galera Eu vou mostrar para vocês O código agora O código é esse daqui 10 71 60 55 9 3 4 Olha isso daqui, galera Mano Quer dizer, esse shorts aqui Não é tão bonito Mas dá para usar E é um pouco interessante Caraca, olha Minha tatuagem nas costas, velho Meu Deus do céu Estou extremamente forte Espera aí Eu Ué, esse cara entrou na minha casa Por que ele entrou na minha casa? Eu vou dar um oizinho para ele, ó Ué, ele saiu correndo, cara E ele Ele fugiu Mano, ele tentou entrar na casa Que estava aberta Meu Deus do céu Esse cara, velho Mano Olha ele ali, velho Acho que ele foi banido Não sei Será que ele foi? Acho que não A moça está ali na frente Mas enfim Vamos até o shopping Porque a gente tem que completar A nossa roupinha Com um objeto Que está ali no shopping Então eu vou até lá Para conseguir pegar essa roupa E Essa roupa não, né? Mas sim esse objeto Bem bacana Vamos subir aqui Vamos passar para cá E olha isso daqui Que é o que eu vou fazer Pera Será que dá para bugar aqui? Tá, vamos ver se a gente consegue bugar Pera aí Aqui Assim não vai dar para bugar Pera, então eu vou fazer de outra forma Voltei aqui na minha casa, galera E eu vou mudar a casa Vamos pegar outra E vamos colocar a casa do exército Porque eu quero fazer um bug doido, velho Que daí a minha roupinha vai ficar completa Com esse bug doido Cadê a casa do exército, velho? Ué, aqui, achei Meu Deus, era a primeira casa E eu saí pulando tudo, velho Meu Deus do céu Margalzinho Mano, essa skin aqui Está bem bacana, galera Meu Deus do céu Olha isso Ah, cheguei aqui na casa do exército E vamos pegar esse objeto aqui, ó Exatamente esse daqui A gente vai pegar E vai tirar a casa Pronto Tirei a casa E agora a gente está com o objeto Porque a gente é musculoso E como a gente é musculoso Tem que andar com esse peso aqui Super bacana E quem vier para cima de mim Vai levar peso, hein? Cadê, cadê, cadê Olha o cara pequenininho aqui, ó Esse Esse pilantrinho Atentou Vou pegar o carro dele E vou embora Deixa o carro dele ali Vou pegar o carro dele de novo Se ele colocar aqui, hein Ah Tá, vamos testar Essas moças aqui de novo, ó Ai, ai Coi, 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 coi Coi, coi, coi Oi, moças Uhul Uhul Olha o cara está indo embora ali É minha hora de pegar o cofre da casa dele É minha hora de pegar o cofre da casa dele É minha hora, é minha hora Coi, 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 coi Coi, coi, coi Coi, coi, coi Eles tentam pegar o da minha casa Agora eu vou pegar o da casa dele Bora, 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 bora Beleza, peguei aqui o cofre da casa dele Só pra ele aprender, galera Ele teve a lição que ele mereceu Porque ele tentou pegar o cofre da minha casa Então nada mais justo de eu pegar o cofre da casa dele E eu fiz isso Ó, a moça está aqui na partinha dele Vou colocar a moça lá dentro Será que ela aceita? Ela aceitou Agora ela está lá dentro, véi Eu não acredito que ela caiu nessa, véi Meu Deus do céu Tem uma galera bem bacana aqui na frente Ó, a moça vestida ali de vaquinha Aquela outra ali eu já não sei Ó, a moça veio pro meu lado O que será que ela quer? Essa que me chamou de cão, véi Foi essa moça aqui Agora ela falou oi Não, agora eu vou embora, galera Meu Deus do céu Ela me chamou de cão Agora ela está falando oi Não, não, não Eu vou é fugir Galera, se você joga Breaking Heavy Provavelmente você sabe que o Breaking Heavy atualizou, né? E com isso chegou uma atualização Que é possível se tornar um rico Aqui no Breaking Heavy Eu vou ensinar vocês Mas cara, antes da gente virar um rico Eu tenho que pegar uma casinha no topo da montanha Porque pra ser um rico A gente tem que ter pelo menos uma casa bacana Ter um espacinho legal Então vamos atrás dessa casa Pra gente conseguir se tornar um cara rico E um cara estiloso Ah, cara Ali em cima Pegaram todas as casas Dali de cima, véi Mano O que aquela galera ali está fazendo? Tem um que está tentando a ponta Eu vou chegar aqui E vou derrubar esse cara Peraí, peraí Antes da gente colocar a casa, né? Olha Está ali na pontinha, ó Aí Aí, quase, 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 quase Quase que derrubou, véi Mas enfim Vamos colocar aqui nossas casinhas Pra gente conseguir se tornar um cara rico E cara, a rua está toda cheia de neve, véi Que isso Tá, coloquei aqui minha casinha Beleza Vamos esperar carregar E olha esse carinha aqui pequenino E que fofinho, cara Você é muito fofinho, cara Beleza A casa carregou, galera Agora vamos entrar aqui E vamos subir E deixar o cofre aberto, né? Porque a galera aqui normalmente Quer roubar o cofre dos outros Então vamos deixar abertinho Beleza Vamos abrir tudo Aí abrir aqui a portinha Vamos descer agora Cadê a outra porta aqui, ó E eu vou colocar uma piscininha Pra galera usar, né? Porque a gente vai ser um rico e humilde Pronto Coloquei a piscininha Vamos alterar a cor agora da casa Vamos colocar um laranja bacana Beleza? E ó, rapaziada Eu separei alguns códigos aqui Pra gente se tornar um cara rico Então vamos começar isso aqui Porque eu quero muito ser um cara rico E testar a galera Vamos tirar esse negócio Esse negócio também E beleza Os códigos que eu separei Tem código de roupa E tem código de brinco também, tá? Então é bem bacana E a gente vai se divertir bastante Com esses códigos O primeiro código que eu vou colocar É esse daqui 5198505460 E basicamente Esse objeto Esse item aqui Essa roupinha É isso daqui, ó Olha isso aqui em volta, galera Mano Se a gente vai ser um rico Tem que ser um rico estiloso Que só pensa em dinheiro Então aqui em volta Tem que ter dinheiro, cara Só assim pra gente conseguir Se tornar um rico bacana Outro negócio que eu separei É esse brinco aqui Super estiloso Que é o 6202465180 E olha esse brinco aqui Que da hora, galera Cara, eu achei bem estiloso Esse brinco de dinheiro Então eu peguei ele Pra gente utilizar E cara, a gente tem que ser Um rico bem estiloso Então eu separei um colar Muito, muito, muito top Que o código dele é 1131-54-85-77-1 E olha isso, véi Mano, mano Só assim a gente já tá muito rico, né, galera Tá um rico estiloso até Mas eu separei algumas roupas aqui Pra gente conseguir utilizar E se divertir bastante E também separei esse objeto aqui Que vocês vão gostar bastante Que é basicamente Uma arma de dinheiro Isso mesmo Uma máquina de dinheiro Basicamente E o código dela é 11-92-39-78-189 Beleza? Olha isso aqui Cara, vai sair voando dinheiro Pra tudo quanto é lado Entrou um cara aqui Ele acha que eu não vi ele, véi Ele tá aqui dentro Provavelmente, ó lá Olha ele aqui, ó Eu, eu, eu não sei Se eu bando ele ou não, véi Ah, deixa o coitadinho aí, vai Deixa o coitadinho aí Vai, vai, vai Pode ficar aí Tá, vamos voltar aqui A trocar a nossa roupinha E agora que vai começar Agora que a gente vai colocar A roupa E o código da roupa é 69-3-4-5-9-0-6-0-3 E olha isso Cara do céu Eu vou ser um Um rico muito bacana E pra combinar com o dinheiro Eu separei uma calça Muito estilosa Que vocês vão se divertir Bastante com essa calça E o código dela é 2-1-3-1-4-9-7-7-1 E olha isso Uma calça de dinheiro, véi Mano Tá, agora eu vou mudar Minha pose Porque, mano Eu não tô gostando Dessa pose aqui Não parece nada de rico Deixa eu ver uma aqui da hora Vamos ver Essa daqui é de moça Essa daqui faz o quê? Ué, não vai mudar não, véi Tá, aqui não faz nada Aqui é de moça também Eu acho que eu vou pôr Do ninja, galera Do zumbi, não Esse daqui é do quê? Meu irmão Esse daqui é do super-herói Esse daqui é do palhaço Do veinho Cara, eu acho que eu vou Colocar o do ninja Porque o do ninja Vai combinar um pouco Beleza Vamos colocar aqui, ó Pronto A gente tá com a pose de rico E vamos testar, galera Pra ver se minha skin de rico Funciona, né, galera Porque, cara Eu tô bem curioso Pra saber se funcionou ou não Olha o cara que invadiu minha casa Será que ele quer dinheiro? Ui Mano, vamos ver se ele quer dinheiro Eu acho que ele quer dinheiro, véi Deixa eu pegar aqui dinheiro pra ele Porque agora a gente é um rico humilde, né, galera? Ó, ele falou Oi Quer dinheiro? Sou rico Vamos ver se ele vai querer dinheiro Acho que ele quer, véi Ih, ele pulou Ih, ele tá indo embora, véi Pera aí Eu vou entrar aqui na casinha dele também, ó Ó, quero não, cara Ih, ele vai falar que também tem dinheiro, véi Mas não, não Toma mais aí, ó Toma mais dinheiro A gente foi humilde, galera A gente deixou dinheiro ali pro cara E acho que ele Ó, ele falou até obrigado, véi Hahaha Tá, vamos entregar mais dinheiro aqui pra galera Porque a gente é um rico muito, muito, muito humilde Ó, tem três pessoas aqui Oi, galera Ih, colocaram uma bomba em cima de mim, véi Em cima não, embaixo Olha, a moça falou aí Vocês querem dinheiro? Sou rico? Cara, eu não sei se elas querem Mas eu vou sair entregando aqui, ó Toma Toma Pra todo mundo Pra todo mundo E ela falou que não, véi Ó, a pequenininha aqui pegou Hahaha Pequenininha ali foi humilde Casa do Casemiro e do Neymar Ah, não É a casa do Neymar Eu vou ter que ver se o Neymar tá aqui Alô, Neymar Cadê o Neymar, véi Mano, cadê o Neymar? Galera, o Neymar não tá aqui, não Ué, cadê o Neymar? Neymarzinho, cadê você? Como que eu abro aqui mesmo? Aqui Vamos ver se ele tá aqui embaixo Ué, o Neymar não tá aqui não, galera Nem nenhum Casemiro Ué Então Mano, mano Então não é a casa do Neymar Se o Neymar não tá aqui? Ou será que ele tá no banheiro? Deixa eu ver É, aparentemente o Neymar não tá no banheiro também não, véi Eu tenho que achar o Neymar agora, véi Porque eu sou muito fã do Neymar Então a gente precisa encontrar ele Mas eu não sei onde que ele tá Ó, aqui a galera Ó o Casemiro aqui, ó Vamos ver se ele quer dinheiro Casemiro Ó, ele falou assim Quer dinheiro? Cara, eu vou entregar aqui pra ele, ó Vamos ver se ele aceita Acho que ele não vai aceitar não, galera Porque ele é rico Ó, mas esse carinha aqui Eu acho que ele quer Pega aí, carinha Aí o carinha pegou A menina pobre Eu também vou dar dinheiro aqui pra ela Pois é, youtuber Sou muito seu fã O louco, véi Vou levar ele comigo Bora comigo, Casemiro Então Vamos, Casemiro Ihihii Ihihiii Beleza, ó Tem outra casa aqui Mas é da moça desumilde Pera aí, tem alguém Ó, tem uma moça ali na frente da minha casa Vamos ali Vamos entregar dinheiro pra ela também Ó, ela tá entrando sem eu deixar Beleza Vamos entregar aqui, ó Dinheiro pra ela, ó Pera aí Solta o cara aqui, ó Toma dinheiro, moça Pega dinheiro, moça Pronto A moça pegou e ela quer devolver o dinheiro Mas eu não vou aceitar não, véi Tá, vamos ver se a gente encontra mais gente aqui Pra gente conseguir dar dinheiros Muitos dinheiros Vamos ver se a gente encontra gente Tá, vamos descer aqui Ó, aqui, ó Ó o carinha lá que tava dançando Tentou me roubar Ó a moça aqui, ó E a moça passou reto Tá, acho que essa moça não quer dinheiro Ela não quer dinheiros Ó a Megan A Megan tá ali Ó a galera ali No carro, no carro, no carro, no carro Meu Deus, véi Ó a moça Meu Deus Vem a moça Mano, a moça caiu aqui, galera E ó Como que eu... O que que eu faço aqui? Cara, o único que eu deixo é essa moça, véi Tá, ela desceu aqui, ó Mano do céu O que que tá acontecendo aqui, galera? Meu Deus do céu Tem alguém querendo me carregar Eita, ó isso Ó o Casemiro pedindo um autógrafo, véi Depois eu vou tirar uma pontinha com ele, véi Meu Deus Estão me levando pra onde, cara? Cara, eu não sei onde essa galera tá me levando não, véi Mas eu sei que eu tô seguindo Pera aí Será que a gente vai? Então tem uma mãe de polícia Ah Ah, a moça aqui é policial Ah, agora que eu vi É um carinha pequeno aqui dentro, véi Que da hora Tá, pera aí Deixa eu ver Onde a gente tá indo, cara Galera, eu não faço ideia Pra onde a gente tá indo Mas Eu tô curioso pra saber O que que pode acontecer, né? Porque a galera Ah, eles vão vir pra praia Ah Tá, o cara me soltou aqui na praia Beleza Tá Vamos, vamos Cara Eu vou Eu vou dar dinheiro aqui pra esse carinha Será que ele aceitou dinheiros? Ó, a moça ali Ai, a moça tá indo embora Eu vou pegar o carro dela e vou embora Vou pegar o carro dela e vou embora Coi, 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 coi Coi, coi Aí, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos dar fuga com o carro dela Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Beleza Da ré Ré, ré, ré Vamos virar aqui, ó Ó, o Casemiro tá aqui, ó, véi Vou levar ele comigo Vem, ó, Casemiro Vem, ó, Casemiro Aí, ele tá vindo comigo agora E ele pulou, véi Uh Onde o Casemiro subiu, galera? Meu Deus do céu Onde será que ele foi parar, cara? Ele simplesmente desapareceu, véi Mano, ele subiu Cadê ele? Ele desapareceu, galera Eu perdi o Casemiro, véi Tá Eu vou fingir que eu sou um ladrão Vou deixar aqui minha, minha imagem aqui, ó Beleza, deixa aqui Também vou fingir que eu sou o presidente Aqui do Brookhaven Então vamos ali na, na sala do prefeito Pra gente colocar A nossa carinha ali Pra gente fingir que é Que é milionário rico tudo Beleza, vamos subir aqui, ó Entra, 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 entra Aí, sobe aqui, ó Pronto Agora ali tá a minha, minha carinha Aqui não dá pra mudar nada Deixa eu ver Tem mais um lugar aqui, ó Vamos colocar aqui também Colocar aqui também Beleza A gente já conseguiu colocar A nossa imagem em diversos lugares Então a galera vai achar que eu sou um rico Milionário, ladrão, prefeito Vou achar tudo, véi Olha, tem uma mocinha ali Eu vou entregar dinheiro pra ela, ó Pera aí, pera aí Toma, moça Toma, moça Pega dinheiro, moça Pega dinheiro, moça Pega dinheiro, 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 dinheiro Aí, pegou Pronto Aí eu tô dando dinheiro pra todo mundo Não entendi o que que tá escrito ali, não Mas tudo bem Olha o carro do policial Deixa eu ver Ih, tá trancado, véi Ah Tá, voltei aqui pra minha casa Pra gente ficar tranquilo E, cara Eu acho que a galera não vai mais aceitar dinheiro Eu já entreguei dinheiro pra todo mundo aqui, galera Então, pelo que eu tô vendo Olha, o policial tá aqui dentro, véi Ele, faltou dinheiro O que aconteceu, seu policial? Cara, ele tá aqui daí à frente, véi E o que ele tá fazendo aqui? Ué Ele tá aqui com o pequenininho que eu dei dinheiro, véi O que o pequenininho fez? Cara, eu vou salvar o pequenininho Vou pegar aqui E eu vou sair correndo com ele, ó Vamos, 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 vamos Coi, coi, coi Aí, aí Coi, 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 coi Coi, 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 coi Aí, meu Deus do meu pequenininho, véi Ninguém vai prender o pequeno Então, aparentemente O seu policial já desistiu da gente Pera aí, deixa eu entrar aqui, ó Vamos aqui, ó, beleza Beleza, vamos entrar aqui, ó Cara, eu tô salvando o pequenininho Porque ele é legal comigo, velho Então eu vou salvar ele, beleza Aí, ó Te salvei, pronto Ele tá salvo aqui, ó E pode ficar dentro da casa, pera aí, deixa eu Dar permissão aqui pra ele, ó Agora ele tem permissão, velho, pode fazer o que? Ele bem entender aqui na casa, velho Ó, ele tá lá em cima ainda, velho Não sei o que ele vai fazer, não Mas o seu policial tá indo embora Será que ele vai no cofre, velho Não, pera Cara, se esse cara for no cofre Tentar roubar, ó, ele tá indo tentar roubar, velho Ainda bem que eu deixei o cofre aberto Tá lá, ele pegou a bomba, galera Cara, esse cara é um pilantrinha, galera É um pilantrinha, velho Agora ele tá descendo Tudo bem, tudo bem Mas esse cara é um pilantra, galera Ele queria roubar o copo e ainda bem que eu deixei aberto, né? Porque senão ele teria roubado, véi Meu Deus do céu, que cara mais pilantra, cara Galera, se você joga Brookhaven Provavelmente você sabe que o Brookhaven atualizou E trouxe uma atualização que é possível se tornar um famoso Aqui no Brookhaven E hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente vai se tornar um famoso No Brookhaven, vai ser super bacana E cara, primeiro eu vou pegar aqui uma casinha Porque assim a gente vai conseguir trocar nossa roupinha tranquilamente Ninguém vai, tipo, atrapalhar ou coisa do tipo Então vai ser super mais fácil da gente se tornar um famoso Aqui no Brookhaven Cara, eu acho que essa skin vai ficar muito bacana Meu Deus, há uma menininha correndo aqui, ó Vamos entrar, entra aí Meu Deus, bugou tudo Ai, 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 socorro Pera, sai, sai, corre, 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 corre Pera aí, eu vou levar meu inscrito junto Pera aí, cadê ele? Vem cá, vem cá, vem, vem cá, vem Bora, 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 cara Bora, bora, cara Ih, ele não aceitou Aí, ele aceitou Pronto, meu inscrito está comigo Mas eu não tenho dinheiro Não vai querer que eu tire Hã? Não entendi Mas enfim, vou colocar aqui nossa casinha super bacana Que é essa daqui que eu gosto dela bastante Acho que essa é uma das casas mais bonitas do Brookhaven Na minha opinião, claro Eu vi que tem uma galera que gosta dela também, né? Mano, essa casa aqui é da hora demais, velho Não tem nada de errado nela Ela é a melhor casa que existe, velho Tá, vamos subir aqui e vamos colocar a cor laranjinha Que a laranjinha aqui é a cor mais top de toda, né, velho Vamos abrir o cofre também de lei Porque a siriga aí vai roubar a gente Vamos abrir aqui também Ih, beleza, abri e pronto E ó, rapaziada Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma skin de um famoso Aqui no Brookhaven Muito, muito bacana, beleza? Separei aqui algumas roupinhas pra gente utilizar E se transformar num famoso Então bora começar isso daqui, cara Ó o meu inscrito aqui do lado, velho Tá, vamos começando Tirando aqui algum dos itens, né? Vamos tirar esses negócios aqui Ih, beleza, vamos tirar tudo E ó, o primeiro item que eu vou colocar A primeira roupinha é um cabelo Um cabelo muito bacana e muito da hora Que vocês vão gostar bastante E o ID dela é 11-7-8-8-5-9-5-7-2-4 Olha isso É, esse cabelo aqui não é muito bonito não, velho Deixa eu tirar ele Eu vou colocar outra coisa no lugar, eu acho Não, deixa aí, na verdade, por enquanto Na verdade, eu já vou tirar Porque eu vi uma banana muito da hora E vou colocar aqui a bandana Que é 12-0-1-2-2-0-5-1-7-8 E olha isso Cara, eu vou virar um trap star aqui do Brookhaven Então como que a gente vai ser o famoso Eu vou ser um trap star Então como a gente vai se tornar um trap star, galera A gente precisa de um cordão E eu separei aqui um cordão muito da hora Que o código dela é 12-26-9-1-9-6-2-9-7 Olha isso Caramba, galzinho, velho Olha o trap star Além disso, eu separei um cinto, velho Um trap star precisa de um cinto Então, ó O cinto, o código é 5163598925 Olha isso Cara Não, não, não Não, não, não Ficou bem estranho, galera Eu vou tirar, eu vou tirar Ó, separei aqui um chapéu também Que eu achei muito da hora E, cara, eu acho que vai ficar bacana Que o código dela é 5231061342 Olha Pronto Cara Mano, eu tô muito estiloso O que que é se você tá inscrito aqui? Me adota Meu Deus Alguém colocou uma cama aqui, velho Cara, cara Não, não vou adotar ninguém Pera, deixa eu subir aqui Ficar aqui, ó Vou um pouco mais tranquilo Ó Pronto 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 Tá, vamos botar aqui Trocar o nosso personagem, ó E até agora tá ficando da hora, galera Então eu vou colocar um Oclean O Oclean tem que ter Que o código é 6879010371 Vamos ver se vai Caraca, velho Eu tô muito trapstar, velho Meu Deus do céu Então eu vou colocar também Uma, uma bolsinha Uma bag Aqui E o código é 4934945852 E olha Caraca, velho Eu tô ficando muito, muito da hora E eu vou ser aqui atrás Com o negócio escrito Me adota, velho Tá, tá, tá Outra coisa que um trapstar Um famoso tem que ter É um iPhone, né Então eu vou colocar aqui O código de um iPhone Pra vocês utilizarem Que o código é 10557360323 Olha Olha o iPhone aqui do lado, ó Toma Tudo bem que ele tá voando, né Mas beleza E outra coisa que eu vou colocar também É uma mochila Porém Eu vou colocar da cor branca Porque eu acho que vai combinar Um pouco mais com a nossa roupinha Então eu vou colocar ela aqui, ó Cadê? Ó, eu coloquei aqui Meu Deus, velho Que que o povo aqui tá fazendo, cara? Ó, eu coloquei aqui a mochila E ficou super chilosa, galera Meu Deus Eu tô virando um famoso mesmo E outra coisa que eu vou colocar Deixa eu ver esse cordão aqui também Que eu achei meio estiloso Vamos ver Ah, não Eu tô com o outro lá de prata Eu vou deixar o de prata Porque eu achei mais da hora E agora a gente vai pra Pra parte final Que é a nossa roupa de famoso Que a gente precisa E o código é 11 747959164 E olha Toma Meu Deus do céu Eu tô Mano, eu tô ficando muito chique, galera E pra completar A gente vai colocar Nosso short Nossa calça E vamos ver essa daqui Que eu peguei Mas eu vou separar Uma outra também, né Pro caso Essa não fique legal Ó O código dos shorts Que eu vou colocar É 12085113089 Vamos ver É, ficou Ficou da hora até Mas calma aí Deixa eu ver essa calça Vamos ver essa calça aqui, mano Porque essa calça Parece ser muito da hora E o código é 7807654 6898 Beleza? Vamos ver É, acho que aqui Ficou mais estiloso Meu Deus do céu, velho Mano Que da hora, velho Olha como que eu tô, velho Virei um tipo Literalmente Um Trapstar Um famoso Aqui no Brookhaven, cara Deixa eu pegar A gente vê o inscrito Pra ir junto comigo Bora, 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 zé Cara, eu tô muito estiloso Cara, que é isso Ai, meu Deus do céu Calma Um Trapstar Um famoso Ele precisa de um carro bacana Então deixa eu pegar Aqui um carro bacana Vamos ver qual carro Vou pegar Esse daqui, ó Esse vai ser o carro Dos famosos, fi Bora, cola aí, cara Vamos trocar aqui a roda também Vamos colocar uma roda Bem estilosa Essa daqui Vamos colocar essa daqui também E a velocidade máxima Meu Deus do céu Esse carro vai andar muito rápido Caraca, velho Uhul Olha o drift Oh 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 Que da hora, velho Vamos testar alguém aqui Pra ver se nossa roupinha de famoso Tá funcionando Pera Vamos voltar aqui, ó Vamos parar aqui, ó Vamos deixar o carro parado aí, ó Vamos ver Ó Eu tô aqui na frente, ó Uma moça tá aqui do meu lado, cara Tá Essa moça passou reta Então tá tranquilo por enquanto Olha ela Nossa Eu achei que ela ia entrar no carro Oh, cara O dono da tropa do Brasil, velho Não, não, não Não tem tropa do Brasil, não, cara Não tem tropa do Brasil, não Ó Não tem tropa do Brasil, não, cara Sem tropa do Brasil Vamos pegar o carro dele Ih, tá trancado, velho Tá trancado o carro dele, velho Tá, tudo bem O carro dele tá trancado Vou pegar Ih, alguém roubou meu carro, velho Tem alguém dentro do meu carro E aí, cara Pode sair do meu carro, por favor Ele saiu Ele saiu, beleza Vamos lá, cara Yeah Peraí, ele ficou Ele ficou, velho Volta aqui, Zé Meu Deus, eu não... Aí, foi Ih, não foi, não Vem aí, Zé Vem aí, Zé Aí Meu Deus Ele pulou o carro, velho Aí, aí Foi, foi Tá, vamos subir aqui Vamos tentar entrar em alguma... Eita, nós Tem um carro parado aqui, velho Vamos ver uma casa que tem alguém Pra gente tentar entrar E conversar um pouco com a galera Aí, aí Ó, tem uma casa aqui em cima Mas eu não sei se tem gente Ó, tem uma moça aqui, ó O que ela tá fazendo aí na frente? Cara, eu não sei o que ela tá fazendo ali na frente Porque não tem ninguém na casa E ela tá falando oi É, eu não entendi muito bem, né Mas tudo bem, tudo bem Vamos descer agora Ó, rampona Meu Deus, esse carro fica muito rápido, velho Se a gente colocar fogo Vai ficar muito sinistro Tá, vamos subir aqui Ai, ai Meu Deus, bati em tudo, velho Vamos subir aqui E vamos ver se a gente consegue conversar com alguém Essa casa tá aberta? Não Tá, vamos ver aqui na frente Aqui, acho que tá aberta essa daqui, ó Não, tá trancada também Mas não tem ninguém dentro da casa Aqui, ó Essa tá aberta, velho Deixa eu ver Fala de casa Alguém Nada aqui Nada aqui Vamos subir também Cadê? Aqui tem alguém? Nada Cadê o povo dessa casa? Cara, se não tem ninguém dentro da casa Eu sinto muito Mas eu vou ter que fazer isso daqui, ó Pronto Pronto Bora, corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 Zé Corre, Zé Corre, Zé Beleza, beleza Pegamos o dinheiro Ai, 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 ai Ai, ai Que da hora, velho Deixa eu ver que eu posso fazer, galera Acho que tem uma galera na praça Ali, ali em cima tem uma casa Pera aí, deixa eu entrar dentro dessa casa Olha, tem essa galera aqui Que eu não faço ideia do que De quem seja O que eles estão fazendo ali, velho E olha o resultado Oi, oi Olha o cara da Argentina Andando em cima da moça aqui, velho Esse cara aqui é ligeiro, hein Meu Deus do céu Tá, deixa eu subir aqui nessa casa Pra ver se a gente encontra alguma coisa aqui, ó Vai dar aquele cara ali que tá na rua Será que se eu pegar Mano, eu vou pegar o cofre Só pra zoar ele, velho Só pra zoar ele Eu vou pegar o cofre da casa dele Então bora lá Vamos colocar aqui, ó Beleza Já vamos fazer um jeito pra gente fugir, né Mano, eu vou passar na frente dele Só pra ele ver que eu roubei o cofre da casa dele Pior que eu nem lembro mais aonde que é Achei Tá, vamos colocar aqui, ó Pronto, peguei Corre, 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 corre Aí, aí, aí Meu Deus do céu Aí Meu Deus, deu ruim Deu ruim Aí, isso aí, isso aí, isso aí Pronto Pronto, tranquilinho Tá, deixa eu ver É, ele não falou nada Acho que ele tá Tá tranquilo, velho Acho que ele nem percebeu Que eu peguei o cofre da casa dele, galera Meu Deus do céu Mas, ó, tem bastante gente aqui O que que tá acontecendo aqui? Coloca o caminhão KKKK Ó, esse cara tá tentando namorar essa moça, eu acho No cinema hoje Azuma Ahn Ela falou que quer Meu Deus, essa moça aqui quer me carregar Não sei pra quê Sai, 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 sai Cara Eu vou espionar esse pessoal Porque ele Tá chamando ela pra Pra sair, velho Esse cara é um espertinho Aí, esses caras aqui Eu não sei o que que eles estão fazendo muito bem, não Mas esses caras são meio doidinhos na cabeça, eu acho Ó, tem aquelas moças ali O que que elas estão fazendo? Ou queria passar o quê? A noite comigo? Meu Deus, velho Meu Deus O que que essas moças estão fazendo, velho? Onde nós se encontra? Oi Ah, o cara da argentina ali, velho Meu Deus Essa moça não falou que ia sair com aquele cara ali, não? Cara Essa moça Ela tá conversando com outro cara Ih, meu Deus Ela tá Meu Deus Ela tá caindo no cara ali, velho Mano Não, não, não Calma aí Ela ia sair com outro cara E agora tá com esse cara Meu Deus do céu Deixa eu pegar aqui meu carro Calma Vamos correr Vamos correr Vamos correr Corre, corre, corre Corre, corre Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, ó Ela veio pra cá Alguma casa dessa ela tá Tá, pera aí Deixa eu saber em qual casa que ela tá Cara, eu não sei qual casa que ela foi, velho Mas eu vi que ela veio pra alguma dessas casas Deixa eu ver se é essa daqui da frente Cara, pra qual casa ela foi? Eu vi que ela se teletransportou, galera Mas eu não sei pra qual Não, não é essa daqui, não Cara Ela simplesmente sumiu Calma aí Deixa eu pegar aqui meu overboard Vamos ver se a gente encontra essa moça Aparentemente não é essa casa aqui, não Porque não tem ninguém Onde será que ela foi com aquele cara da Argentina, galera? Ela sumiu, velho Vamos ver pra esse outro lado aqui, ó Deixa eu subir aqui Vamos correr, vamos correr, vamos correr Aqui, achei Ó, cara Ela tá saindo com outro cara agora, velho Como assim, velho Pera aí Vamos subir aqui Aí, aí Pera Aqui, ó Aí, beleza Ai Meu Deus, eu caí Ah não, tá aberto, ó Aí, subi Aí Ah, cadê essa moça? Ó, um tá ali embaixo E a moça, eu não sei onde que ela tá A moça tá aqui fora Meu Deus Tá, pera Eu não tô entendendo muito bem, não Porque essa moça tava marcando de sair com outro cara E agora tá com outro cara Meu Deus do céu Que complicado Que doido, velho Mano, eu tô entendendo mais nada, galera Se a gente encontra outra casa Porque eu vi que a moça, ela foi embora dali Ela não tá mais ali Ó, tem uma galera desenha de bicicleta Ó, que fofinho, velho Ó o cara da Argentina de novo Esse cara da Argentina é legal Ah, que bacana Eu vou pegar uma bicicletinha também Pera aí Pegar essa daqui A pequenininha Porque a pequenininha É mais da hora de todas Vou colocar assim, ó Pronto Olha isso Agora eu tô como estiloso Que da hora Ah, pera Deixa eu ver se eu encontro alguém, galera Vamos com a nossa bicicletinha Nossa bicicletinha O que que esse cara falou? Aqui, ó Você tá bonita Cara, eu vou Eu vou explotar esse pessoal Porque tava com outro cara E agora tá com esse cara de novo Meu Deus do céu Cara, eu quero entender O que tá acontecendo Pera, deixa eu ver Eu posso subir em algum lugar Ela não pode ver que eu tô espionando Pera aí Vamos entrar aqui Finge que a gente vai fazer compras Vamos fazer uma comprinha Comprinha de bicicleta Ó, ó Eles tão indo lá no cinema agora, hein Vamos Ó, a moça pulou O que que ela falou? Meu Deus Pera, eu Eu não sei o que vai acontecer aqui não, galera Mas se vocês souberem Deixa aí nos comentários Porque eu tô achando isso A coisa mais doida de todas Vamos seguir aqui, ó Beleza Aqui, ninguém me vê Só essa parte aqui do Brasil Tá, eles tão entrando ali no cinema Literalmente Mas Eu tô preocupado Calma aí Deixa eu tirar o carro dele aí daqui, ó Ih, tá trancado, véi Ah, véi Achei que tava aberto Tá, vamos de bicicletinha mesmo Eita nóis Eita nóis Eles tão ali, ó Ó, eles tão ali, ó O que que eles tão fazendo, galera? Eu só tô de zóio aqui, véi Peraí, eu tenho que me machucar aqui, ó Cara, o que que vai acontecer aqui, galera? Meu Deus do céu Eu tô entendendo mais nada do que pode acontecer, véi Ela falou que sim Mano, esse cara É um pilantro Essa moça Ah, véi, não sei Tá, tá Ela falou se eu sair a minha internet Acho que a internet dela tá ruim, pelo visto, né? Mas, cara Vamos ver o que que ele vai falar Eu acho que ele só vai falar ok É com a certeza que ele só vai falar ok, galera Vamos ver, vamos ver Alguém chegou com a pipoca ali, véi Mano, essa moça vai atrapalhar o pessoal Essas duas moças Ah, não Ela falou, ah, não O que que tá acontecendo ali, véi? Mano, o que que vai acontecer aqui? Dando meia volta Bem pequeno O que que é bem pequeno? Meu Deus, eu vou embora também, véi Eu vou embora também, cara Eu tô entendendo mais nada, véi Que doido, galera Mas, enfim, galera Se vocês gostaram dessa skin de famoso Deixa aí nos comentários Também deixe seu super like Compartilha o vídeo pra um amigo seu E se você for não no canal Se inscreve e ativa o sininho, belezinha? Então é isso Eu vou ficar por aqui Um beijo, cheiro, abraço É nóis Fui Fui